Olha, tava todo mundo achando que a final da Taça Rio Adulto 2015 ia pelo menos ser decidida no shootout, até porque não faltou pressão do Socanelas no final da partida. Após o terceiro gol do Socanelas, a equipe de Vitor Bandeira levou o perigo a ponte em 12 oportunidades contra 7 da equipe azul e branca, mas pelo discurso do goleirão, a coisa não acabou bem pro time dele. Futebol tem disso, nem sempre vence o melhor, né? Se na classificatória o jogo entre as duas equipes foi um massacre de 6x2 para a ponte, Newton Maia tinha certeza que seria diferente. É final, né, cara? Hoje é um jogo à parte. Deus decide ali dentro do campo. Acho que o nosso grupo tá bem qualificado, a gente tem tido bons resultados e... Tô confiante aí pra essa final, cara. Acho que vai ser um bom jogo e acho que a gente vai conseguir sacar essa vitória hoje aí. E pra isso, a marcação... A marcação realmente estava muito boa, principalmente com o camisa 2 Evanilson, um dos melhores jogadores em campo. Mas faltou o detalhe, e o vice-artilheiro da competição e da ponte, atrás somente por 3 gols de seu companheiro Lauro Amorim, que cumpria a suspensão nesta partida, estava mais preocupado com o título. O artilheiro está muito bom, e o nosso amigo é um líder aqui. Se vocês quiseram, a gente vai ser um campeão hoje. E sobre o artilheiro do nosso time, já está fora do jogo, é um espaço muito grande, muito importante pra gente. Mas temos outros que podem substituir ele com a mesma posição. E tinha o mesmo. E num erro logo na saída de bola, Igor Valadares quase abre o placar aos 7 segundos de jogo. Igor, que já conhecia o caminho do gol no espaço da Duma, teve algumas oportunidades durante a partida, mas dessa vez ficou só no quase. E quem fez mesmo a diferença foi o camisa 7 Gustavo, mais conhecido como Com. Ele estava a risco em campo, sempre armando as jogadas e brigando pela bola. Mas com um e meio no relógio, ele só assistiu Igor Otaviano roubar a bola e Newton Maia chutar com muito perigo. Logo aos dois, Thiago errou um passe no ataque e Breno acionou Conca, que partiu em velocidade, passou pelo zagueiro e só tocou na saída do goleiro. 1x0. Um minuto depois, Breno chegava no último segundo para atrapalhar a tabela de Rodrigo e Marcos Vinícius. Aos 6, Cristiano fez jogada de lateral e Marcos Vinícius parou na marcação de Elenilson. 40 segundos depois, Newton fez uma linda jogada e por pouco não faz um golaço. E já na saída de bola, Rodrigo respondia de fora. Aos 7, Marcos Vinícius perdeu uma chance claríssima de empatar o jogo. É, mas foi ele que roubou a bola e no contra-ataque, Igor chutou muito perto do gol. Igor Otaviano fez belo lançamento para Newton Maia chegar batendo aos 8. Belo chute. E depois de meio minuto, a batida de Cristiano quase encobre Vitor Bandeira. Só que aos 10, no pedido de tempo, Braga alertou sua equipe da arma adversária. E logo no retorno do jogo, parecia que Braga tinha adivinhado. Rodrigo ainda levou sorte no lance e acionou o Vando, que com muita classe, deixou a bola redondinha para o Camisa 8 empatar. Um a um. O Só Canelas trocava passes muito rápido e chegava mais uma vez ao gol de José Augusto, aos 12 com o Lucas. Aos 15, Ponca chutava forte de longe. E após 30 segundos, Cristiano errava na saída de bola, mas se recuperou depois da tabela de Newton e Igor e na continuação da jogada, Ponca ia fazer no segundo, mas José Augusto foi lá para buscar. Cristiano apareceu bem mais uma vez aos 18, depois da bela jogada de Newton. E num rápido contra-ataque, Vitor Martins quase desempata aos 21. Mas aos 22, ele perdeu a bola para Vando, que deixou Igor Valadares livre, mas o atacante desperdiçou. A marcação do Só Canelas era espetada e Vitor Martins roubou a bola para armar o contra-ataque e Newton finalizar. No último lance do primeiro tempo, aos 26, Lucas Matheus colocou a bola para Wagner cabecear livre para fora. Faltou capricho nesse aí. E o treinador Braga fez a sua leitura da primeira etapa. Se você não tiver tranquilidade dentro do nosso site, principalmente numa final, você não consegue construir nada. Foi o que eu tentei passar para eles, explicar para eles, e aí, graças a Deus, o empate veio. Só que a gente voltou a fazer no começo do jogo a mesma coisa, de não cadenciar o jogo, não fazer o nosso próprio jogo. Foi onde eles cresceram de novo no jogo. É o que eu vou corrigir agora, e a gente vai tentar ver se a gente consegue ver se a virada. Tivemos a chance no finalzinho do primeiro tempo a virada. Não aconteceu, mas acredito que no segundo tempo a gente conseguiu virar para eles ganhar hoje. Mas para virar, tinha que primeiro parar esse aí. E não faltava modéstia para o Camisa 7. Eu não sou referência não, cara. O time todo é referência. O time está evoluindo muito. A questão é que, eu, graças a Deus, estou tentando, dá meu máximo, o time também, mas o time não está encaixando bem, entendeu? Mas no segundo tempo, a gente vai conversar ali, o Bruno, o próximo técnico, vai conversar ali com a gente, vai consertar, o nosso meio está errado. E o segundo tempo realmente foi digno de final, com exceção das excessivas paralisações do jogo. Contando com os pedidos de tempo e as quedas de jogadores em campo, tivemos 9 minutos e 37 segundos de bola parada. E claro que o juizão não ia deixar passar, e foram 9 minutos de acréscimo, o que deixou principalmente a equipe da ponte rezando para o jogo acabar. Mas lá no início, antes dos 10 segundos, quem salvou a ponte foi a trave. Leandro bateu firme, e ela explodiu no travessão. Com 40 segundos, era a vez de William Paiva levar perigo. E com 1 minuto de jogo, Leandro se machucou sozinho, e o tempo parado fez bem para a ponte. Braga aproveitou para falar alguma coisa para Marcos Vinícius, e ele foi passando de 1 em 1. O que o Braga falou, eu não sei, mas deu certo. No retorno do jogo, Rodrigo tabelou com o Igor e fez isso aí. Era a virada da ponte. Aos 3, Daniel fez excelente jogada, mas Cristiano estava na frente para impedir o gol. E mais uma paralisação. Depois de uma batida de lateral, o empate do Socanelas com Leandro. Só que não. O juizão alegou que a bola não tocou em ninguém, e mesmo analisando o replay fica difícil de dizer. Mas enquanto todo mundo reclamava, a jogada seguiu, e por muito pouco, Vando não pia. Marcos Vinícius e Vando tentaram repetir a jogada do segundo gol aos 7. E num contra-ataque muito rápido com o Vitor Martins, Zé Augusto teve que se esticar todo para espalmar o que seria o empate do Socanelas. Aos 8, era a vez da ponte contra-atacar. E Vando deu um excelente passe para Marcos Vinícius chutar fraquinho. No minuto seguinte, Igor Otaviano subiu bem, mas cabeceou para fora. Já com 10 e meio no relógio, a ponte fez boa jogada, e não faltou muito para Gabriel Rodrigues ampliar. Mas quem ampliou foi o zagueiro Cristiano, que correu por trás da zaga, e cabeceou livre, livre para marcar. Só Canelas se lançava ao ataque para tentar buscar o resultado. E a ponte se defendia como podia, mas sempre explorando os contra-ataques. E em mais um, aos 12, Wagner Antônio encheu o pé e colocou no ângulo. Golaço e 4x1 no placar. O jogo tinha tudo para caminhar para uma goleada da ponte, mas não foi bem assim. 30 segundos depois do gol, Conca já arriscava após tabela com Newton. Aos 13, Williams chutava forte, mas em cima de zero. Mas aos 14, Vitor Martins botaria o só Canelas de volta no jogo. E foi chorado. Conca fez Bela jogada pela direita, Cristiano salvou o gol de letra de Newton, mas Vitor estava lá para diminuir e levar a torcida à loucura. A ponte sentiu o golpe e erraba lances bobos. E logo no minuto seguinte, Vitor achou um espaço entre 4 jogadores e deixou Newton Maia livre para fazer o terceiro e botar fogo de vez no jogo. A torcida chegou até a balançar a torre de filmagem. Além de cantar, ela pediu, e aos 18, em 3 oportunidades, o só Canelas por muito pouco no empate. Primeiro no contra-ataque, Conca teria chance, mas Cristiano mais uma vez chegou na hora certa para afastar o perigo. Depois William Paiva chutou forte e Zé Augusto foi buscar. Dreno Paiva cabeceou livre nas mãos do goleirão. Aos 19, a ponte pediu um pênalti nesse lance. O juiz não deu e a jogada seguiu. Cristiano fez um corta-luz excepcional e Lucas Matheus perdeu a chance de aumentar o placar. Logo depois, ele caiu e o jogo ficou parado por mais de um minuto. Mas isso não atrapalhou Conca, que chegou próximo de fazer o seu segundo quando a bola desviou o enteado. E na batida de escanteio, Vitor Martins cabeceou bonito, mas Zé Augusto estava na bola. Ele teria mais uma chance no lance seguinte. E aos 22, quem salvou foi Vitor Bandeira, depois que Wagner ia deixando Marcos Vinícius com o gol aberto. Um minuto depois, Rodrigo faria uma jogadaça e arriscou do mesmo lugar onde tinha feito o gol. Mas Vitor Bandeira ainda tocou nela antes de bater na trave. Só que quem estava mais perto do gol era o só Canelas, que em mais um contra-ataque levou o perigo com o Igor. E Vitor quase chega na bola para empatar. No escanteio, Igor se antecipou e cabeceou para fora aos 25. E Wagner daria trabalho para a bandeira dois minutos depois. Zé Augusto saía para afastar a bola aos 28 e de novo aos 30. Aos 31, Newton tentou de fora. E num arremesso de meta rápido, Marcos Vinícius deixou Igor Valadares de cara, mas Bandeira salvou mais uma vez. Em mais um lindo corta-luz, Cristiano deu a chance de matar o jogo de vez para Marcos Vinícius. Mas aos 32, depois de Zé Augusto largar, Thiago recuou a bola e o goleirão agarrou. Aí não pode. A falta só foi batida aos 33 e meio, mas nas mãos do goleiro da ponte. E aí, todo mundo foi comemorar. E o zagueirão Cristiano, um monstro dentro de campo, estava eufórico com o título. A partida foi muito movimentada, o time deles tem que dar o mérito porque é uma boa equipe. É uma equipe nova igual a nossa. Nós em dois meses, oito meses praticamente, chegamos numa semifinal e uma final. a união do nosso time, que é uma família, é um time reeditado do nosso amigo que hoje em dia faleceu, mas que está presente aqui em nós, que é o nosso amigo muito querido Naldo. Eu quero agradecer e nós somos campeão. E ponte! Um, dois, três, ponte! Emocionado com a derrota, Vitor Bandeira explicou o motivo. A gente batalha muito para estar aqui, muito. A diretoria da gente aqui é... Não tem nem palavras para falar, meu irmão. O que a gente vive, o que a gente passa toda semana, todo jogo, toda emoção de todo jogo, meu irmão. Causa isso aí na gente, cara. Qualquer derrota para a gente é uma dor muito grande mesmo. É por isso essa emoção. Ele mesmo recebeu o troféu de vice-campeão de Oscar. Lucas Amorim, mesmo suspenso da final, levou o prêmio de maior artilheiro com 10 gols. E Cristiano recebeu o troféu de campeão. Mas aquele grito tradicional ficou para o próximo título. Ponte campeã invicta da Taça Rio 2015. Se gol e liga Carioca de Futebol 7, o futuro do 7 seu site está aqui.